Na sua única casa um escadrote Que tinha a companheira, o exante Confio-te na própria boca do meu amor Esta afirmação triste e arrepiante Confio-te na própria boca do meu amor Esta afirmação triste e arrepiante Nada deste eu fazer Marca lá no colo mais profundo E à noite na base de amarelo A sua companheira deixou o mundo E à noite na base de amarelo A sua companheira deixou o mundo Uma sua gentil filha da doente Estava junto à porta de apalaia Confio toda a conversa e de repente Correu nervosamente para a praia Confio toda a conversa e de repente Correu nervosamente para a praia Às tarde escagulou-lhes cheio de mágoa Oyei de controla triste e assosado Na praia a carregar baldes com água E em seguida deitava para o mar Na praia a carregar pátios com a água E em seguida deitava para o mar O pai tentou de bala para casa Ao que ela respondeu com certeza Amar desta forma já não passa E minha mãe não morre com certeza Amar desta forma já não passa E minha mãe não morre com certeza